Marcelo, dá tchauzinho pra galera Marcelo Dá tchauzinho pra galera Marcelo Só com a mão É isso aí Marcelo Marcelo, eu quero que você volte com os pés em cima do banco Vai lá, é um, é dois e... Valeu Marcelo, só com o pé Fica pra mim pessoal Só com o pé Marcelo, só com o pé Valeu Marcelo, valeu Vamos parando Marcelo, devagar Devagarzinho, vai entrar no zerinho Vai rodar, vamos lá, zerinho Marcelo Na próxima volta né É, tem música Pessoal, vamos dar espaço pro... Só com o palco Só com o palco E agora entra no zerinho É Marcelo, vamos lá no palco, por favor É isso aí É profissional Mano, vamos lá te dar um é... Um é... Diogo, você vai estar... Um é... 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 Obrigado.